Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Está no ar nosso encontro de fé e devoção Muito obrigada por estar conosco Que o Pai Eterno abençoe o seu dia O programa Pai Eterno de hoje Traz mais sobre a construção do novo santuário Você acompanha também um projeto especial Do Centro Social Redentorista E começando, nós continuamos falando sobre os 10 mandamentos Hoje os detalhes são sobre o quarto item da lei de Deus Honrar pai e mãe Honrar pai e mãe A fim de prolongares os teus dias na terra Que o Senhor Deus te vai dar O quarto mandamento da palavra É lembrado por várias vezes nos textos bíblicos Ele é o primeiro do segundo capítulo do Catecismo Tendo Deus como Pai de todos nós Que somos criaturas Somos homens, somos mulheres Ter Deus como um grande modelo Naqueles que de fato Por sua infinita bondade nos deram a vida O pai e a mãe são a preconização Do amor expresso por Deus na humanidade O quarto mandamento Se expressa diretamente Na relação dos filhos com os pais Mas também em outras relações universais de respeito Como por exemplo Que se honre avós, professores e mestres O cumprimento desse mandamento Engrandece muito o cristão Esse mandamento de Deus exprime a felicidade E abre espaço às outras leis de respeito à vida Bens, matrimônio e palavra Eu tenho um netinho Agora ele está com quatro anos e meio Ele nasceu sadio, muito espertinho Com seis meses Apresentou uma infecção intestinal E que não cortava de jeito nenhum Constatou que ele era celíaco Uma doença que não pode ingerir trigo E eu a peguei Eu e minha mulher Apegamos com o Divino Pai Eterno E fomos com fé E assistindo as novenas do Padre Robson E apegando com o Pai Eterno Hoje ele está do melhor possível E ingere glúten Que ele não podia nem passar perto de padaria Hoje ele ingere glúten Come pastel Doidinho por uma pizza A gente faz pizza quase todo dia Por causa dele É a maior alegria que a gente já pôde passar Então não tem coisa melhor do que o Pai Eterno E a gente está junto E está sempre agradecendo A gente vem aqui sempre Eu trago ele Outras vezes não traz Mas sempre está agradecendo ao Pai E para que você saiba mais Sobre as obras do novo santuário A gente mostra agora como está a construção E não se esqueça Você devoto do Pai Eterno Colaborador da AFIP É o principal responsável Por este trabalho Uma equipe está se dedicando A construção da laje do ossário Que vai ficar acima da capela Já temos torres metálicas Que vão sustentar Tanto as vigas Quanto a laje Mas ainda temos que finalizar o escoramento E em seguida vamos iniciar as vigas E são essas vigas que sustentam a laje Que vai cobrir a capela É um serviço mais demorado E cheio de detalhes Por aqui muita atenção Para que não haja nenhum tipo de problema É uma fase que demanda Um esforço técnico bem maior A laje ela tem Ela não é uma laje convencional E vão ter estruturas Que normalmente não são executadas Em obras de menor porte Em alguns meses Já vai ser possível Ver esta etapa concluída E agora o programa Pai Eterno Vai para um rápido intervalo Não saia daí A gente volta já já Prepare-se O amor está chegando Dourados, Mato Grosso do Sul Vai receber a visita Da imagem peregrina Do Divino Pai Eterno Leve sua família Para vivenciar o amor e a fé Missa Campal Compadre Robson de Oliveira 29 de setembro Às cinco e meia da tarde Na Praça Antônio João Participe desse encontro Com a fé 29 de setembro Às cinco e meia da tarde Na Praça Antônio João Em Dourados Uma celebração de louvor Ao Divino Pai Eterno Padre Robson de Oliveira Padre Robson de Oliveira Cede nos braços do pai Compadre Robson de Oliveira CD nos braços do pai Compadre Robson de Oliveira Obrigada por continuarem Comunhão conosco O programa Pai Eterno Está de volta Para falar de um assunto Muito especial De família simples Foi no Centro Social Redentorista No setor Ponta Cayana Que as irmãs Daiane e Tatiane Encontraram apoio Para que levassem uma vida Com mais tranquilidade Eu trabalhava de babá E fui levar um menininho Na casa da criança E chegou lá Eu descobri Aí meu menino Peguei e resolvi Matricular ele Aí ele está até hoje Tem sete anos Que ele está lá E é ótimo lá Sabe Porque eles ajudam A gente a lidar Com as crianças também E ensinam as crianças Várias coisas Atividades E é ótimo Tatiane faz questão De contar a importância Do CSR na vida dela O filho conseguiu Se recuperar Depois de perder o pai Em um acidente Esse falar para ele Ele chorava Falar que Só ele que não tinha pai Todo mundo tinha pai Eu falava para ele Que não Que muitas crianças Também não tinham pai Aonde que ele Melhorou mais Ele ficou mais calmo Aprendeu A estar aprendendo A conviver Com a perda do pai dele Aonde que Ele está mais comunicativo As professoras ajudaram? Ajuda muito Até hoje Há cerca de dois meses Elas descobriram Que podiam contar Ainda mais Com o centro social As atividades Passaram a não ser Apenas para as crianças Mas também para elas Hoje participam Do projeto Mulheres criando arte Tecendo vida Já aprenderam A fazer diversos enfeites Com biscuit E crochê A gente aprendeu A fazer boneca Enfeitar os vidros E é cada um Mais lindo que o outro E a gente tomou gosto Pelo biscuit Toda segunda-feira É pra cá Que elas vêm Aqui elas passam Cerca de duas horas Fazendo diversas Modalidades De trabalhos Artesanais Mãos habilidosas Que encontraram Aqui no centro social Redentorista Apoio E oportunidade De fazer do futuro Um lugar bem melhor Vejo como uma oportunidade Porque um curso Para fazer É difícil E não tem condições Então Já é uma ajuda E tanto Para entrar Para aprender A minha expectativa É com o que eu aprendi Aqui Eu pretendo levar Mais adiante Como uma profissão Aumentar um pouco A renda de casa E É isso aí É um aprendizado Que eu vou levar Para a vida toda Durante os encontros Muitas atividades Num cotidiano difícil O grupo é também Uma terapia Momentos de distração Que fazem da rotina Muitas vezes pesada Momentos mais leves A gente vem pra cá Às vezes a gente está Com algum problema Algum estresse Mas chega aqui Parece que fica tudo na forma Chega aqui É só fazer isso aqui E a gente esquece Um pouco dos problemas É ótimo O objetivo do projeto É proporcionar O aprendizado A essas mães Que deixam os filhos Do CSR E vem dando certo Porque quando a pessoa Chega pela primeira vez Aquela retração Hoje elas Sentem mais A vontade aqui no grupo Todo mundo se conhece A gente tem um nível De amizade Entre elas Hoje a gente se sente Muito bem aqui Tranquilidade Uma paz Quando a gente tem um nível Quando a gente está Quando a gente está aqui E a gente tem um nível para você. Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar e ajudar na construção da nova casa do Pai